Ah, leu o pratinho dela, de botar ração. Vai fritar essa salsicha pra comer? Claro, mano. Caiu no pano de chão. Você já caiu no pano de chão, gente. Ai, bicha, que nojo! É você, sacanagem. Fala, galera, tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo-zica que vai te dar um certo embrulho no estômago, querido. É isso mesmo. Sabe esses videozinhos de casa suja, de casa imunda, meu Deus do céu, o amor dos insalubres, gente. Olha, vou te falar uma coisa. Tá, por sua conta em risco. E se você estiver comendo agora, nesse exato momento, já sabe, né, querido? Mas antes, fala pra eles. Será que eles já sabem o que eles precisam fazer, Nicola? Fala pra eles, fala. Ah, só se eles estão em coma, né? Não é possível. Já vai deixando um like aí, ó. Você que já deixou comida cair no chão, deu aquela assopradinha, pegou e mandou pra dentro, meu amor. Ai, quem nunca, né? Eu mesmo. Ai, é o que dá sabor na comida. Fiz um café aqui, né? Que a gente gosta de ficar tomando café. Ai, o Doca vai coar esse café. Comando lá, peneira. Comando café. Meu coador quebrou, não prestou mais. É brincadeira, não foi lá. Meu coador quebrou, gente. A casa tá limpa, né? Graças a Deus. Sobrou um pedacinho de... Caiu. Sobrou pra dar assim um de... De galinha. Ó a minha gata comendo ali, ó. Toda hora ela come. A gata é a minha cacuinha. Ali é o pratinho dela, que bota a ração. Vai fritar essa salsicha pra comer? Claro. Caiu no pano de chão. Você já caiu no pano de chão, gente. O sopro de satanás. Meu Deus. Só pode não, Belém. E vai fritar assim mesmo? Tô. Comina aí que eu vou comer você mesmo. Ai, caiu outra de novo. Tá lerdo hoje. Bota pra fritar. Ela preocupada que caiu no chão que ele vai comer. Por mim, é você que vai comer mesmo, não sou eu. Ela tá preocupada em comer com a casa pod dessa, Nicole. Meu Deus do céu. Não, você imagina Ana Maria Braga tomando um café, comendo salsicha. Não. Ana Maria Braga tá perdendo por não ter chamado um casal desse ainda pra cozinhar na cozinha dela, gente. Ai, que povo ceboso, viu? Tá narrado. Ai, larga de preconceito, menina. Ai, o que que tem? Que eles escolheram viver num cativeiro, mas é uma casa que mais parece um cativeiro, menina. Ai, besteira. E olha que tem outro vídeo deles que mostra o coador de café que ela disse que quebrou, gente. Isso é, viu? Eu não disse que todo mundo quando deixa cair comida no chão pega e dá uma assopradinha e problema resolvido? Não, meu amor. Eu ainda tô traumatizado com café sendo coado numa peneira. Pelo amor de Deus. Não imagina uma xícara de café te oferecendo uma xícara de café cheia de pó. Ai, Deus me livre. Agora a doca vai amostrar temperando aqui a carne, né? Temperar a carne. Sua mão tá suja, viu? Não, fala que vai. Suja ali, pega a gente que é gostoso, a gente vai gostosa, não tem nada pra lavar. Hoje eu vou dormir sujo, quanto mais na cama, mais minha mão. Puxa porca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, chega me dar repinho, misericórdia. Ela preocupada, ela preocupada que a mão dele tá suja. Meu amor, a mão dele suja devia de ser a menor das suas preocupações, minha vida. Você já imaginou como vai estar a cabeça da roda? E se eu vi o barulho das galinhas lá fora, uma delas é que aparece aí, ó. Só um pedaço frito na frigideira. Realmente. E vocês viram aí, ó, o coador que ela disse que tinha quebrado? Ela disse que isso é... Ela jura que isso é um coador, né? Meu amor. Mas tá parecendo um pedaço de pano de chão, um retalho velho, que ela amei a suja do marido dela, que ela resolveu fazer um coador. Não vai tomar banho hoje, não? Tá sem água. Eu não me junto com os gatos. Hoje não tem água. É, tá tudo bagunçado que tá sem água. Ela jura? Não tem água. Eu não me junto com os gatos. Apesar que eu sou um gato, né? Água do macarrão. A gente tem uma água de reserva aí, né? Pra fazer comida, café. O macarrão aí, gente, tá no fundo. Tá no fundo. Tem que limpar a casa com o exorcismo de São Bento, que tem no site. Meu amor, a bactéria morre de infecção ao entrar nessa casa. Você não tá entendendo. E olha, reza a lenda de que aquele gato é branco, viu? Que ele tá dessa cor preta de tanta sujeira encrostada. É homem pôde. Mulher pôde. Gato pôde. Casa pôde. Tudo pôde, meu Deus. Tudo pôde nessa casa, meu Deus. Olha, há boatos de que eles moram na Índia. Eu não acredito não, Charlene. Para um lanchinho muito prático. Quando eu tô com preguiça de mexer com comida, eu faço é um lanche mesmo. Tinha um pão sobrando aqui, eu falei, é só pra mim mesmo, porque Murilo já comeu miojo. Falei, vou fazer um lanche mesmo. Vocês gostam de pão frito? Eu amo pão frito nessas gorduras de carne. É uma maravilha. Vou colocar aí um papel higiênico, né? Pra sugar essa gordura, porque gordura faz muito mal. Então, eu uso papel higiênico pra secar. E pra confeitar aí, eu coloco um granulado. Vocês gostaram? Ah, eu amei, meu amor. Que cebozeira. O quê? Não, ela jura que é óleo de... Não, que faz mal um olhinho num pão assim, né, gente? Você viu o papel higiênico que essa ceboza... Meu amor, quando você tá com preguiça, você não lava nem os pratos, sua cebozeira. Tô vergonha, caralho! Gente, que vídeo é esse hoje, hein? De onde são essas imundiças? Não, tem gente. Tem gente que não tenta o senhor! Tem gente que tenta o cão. Não, você pode... Não, não, só... Não, não, pise ricordia. Tem gente que no cão, ele olha pra uma cebozeira dessa, ele logo fala. Como é que é? Tá ousadinho. Tá ousadinho. Você tá vendo, né, Deus? Você tá vendo? fritando pão no óleo de motor queimado. Depois não vai dizer que eu não avisei. Óleo de motor queimado. Tá mais pra petróleo mesmo. É pão recheado. Recheado sim. Recheado de infarto. Só pode. Me deixa, me deixa comer. Meu marido surtou, me traiu com o viado e pra ele não ir embora de casa eu comprei uma moto 160 e dei de presente pra ele. E agora minha família, minhas amigas, todo mundo tá indignado comigo dizendo que eu sou uma bestalhada, uma otara. Tão falando que eu tenho dependência emocional porque eu não consigo largar deste homem de jeito nenhum. Minha mãe um dia desse me pegou ali no meio da rua, foi a maior vergonha a mim, perguntou se ele tinha o Bilal Doce. Aí eu falei pra ela que eu gosto muito dele, que ele é um homem muito carinhoso, um homem muito bom pra mim. E que eu não me importo que ele tenha me traído com o viado, eu só não quero que ele vá embora e que ele me deixe. Aí eu comprei essa moto pra ele por causa disso, ele sempre tinha um sonho de ter uma moto. E aí o que eu fiz? Eu comprei a moto no meu nome, porque se ele for embora eu vou tomar a moto dele. E agora ele tá vivendo dentro de casa comigo, mas de vez em quando chega alguém e me conta que viu ele passeando com esse viado. Porque o viado tem condição e fica dando as coisas a ele. O iPhone que ele tem, o iPhone 15 Pro Max, foi o viado que deu a ele. Mas minha gente, eu não vejo problema de eu continuar com meu marido sabendo que ele me trai com um viado. Sendo que ele me ama e ele tá comigo todos os dias, dorme comigo. Ele segue esse viado uma vez ou outra e ele me trata muito bem. Se eu não tô vendo problema, eu acho que ninguém tem direito de se meter na minha vida. Minha gente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E tu para de ser ruim, vai lá me seguir no Instagram, Giovana Domingos, meu nome lá. Ema, 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 cada um com seus... Gente, eu fico imaginando. Eu fico imaginando. A mãe dessa menina pegando ela no meio da rua e perguntando. Minha filha, por que tu não maga desse homem? Por acaso ele tem o Bilal Doce, é? Esse viado. Ai, eu amo uma bacharia. Bem sua cara, né? Querida, pelo menos essa daí, gente. Ela lava a louça, ela deixa a pia com a louça lavada, né? Mas, não, vem cá. Vem cá, gente. Esse marido dela é um mercenário, né? Vamos ser sinceros, ele é um mercenário. Porque, bancado pela mulher que compra a moto, bancado pelo amante, um viado, né, gente? Dá iPhone pra ele. Não. Pelo amor de Deus, é mercenário uma coisa dessa. Homem, vai cuidar da tua vida, invejoso. Pra mim, o amante banca ele e ela, meu amor. Tem uma amiga que vive assim há anos, viu? Misericórdia! Não, gente, que mundo nós estamos, né? Não, já imaginou? Meu Deus, meu marido tá comendo um viado. Mulher, e você viu o iPhone que ele comprou pro seu marido? Não, mulher, me deixa... Quê? iPhone? Cláudio, não tem problema. Já descobri tudo. Já descobri tudo, tá? Agora, quando você vai trazer, ele vai pra vir aqui em casa pra vir jantar. Preciso conhecer essa mona. Meu Deus. Jesus. E certeza que isso é o que mais acontece, viu? Meu amor, o quê? Casa pôde, marido pôde. Olha, viado, bicha rica envolvida na relação ali. É dando carro, dando moto e dando um tabaco, meu amor. Eu não duvido desse mundo, eu não duvido de mais nada, meu amor. Lógico! Mas olha lá só, campana. Se você gostou desse vídeo de hoje, deixa aqui embaixo o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Ativa também o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza, a gente deixa aqui em braço a palavra... Ceboseira! Vale saber que você me assistiu até aqui. Eu vou logo ali, mas eu volto com outros vídeos pra você, beleza? Um forte abraço, um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau!